O Sesc Jundiaí, que está prestes a completar dois anos de inauguração, é um dos pontos preferidos pelos jundiaenses para lazer. Mas muitos deles têm dúvidas sobre o acesso aos serviços oferecidos pela unidade. A primeira pergunta que surge é, quem pode se credenciar? Os funcionários registrados da área do comércio, prestação de serviços e turismo, lembrando que dentro da prestação de serviços atendemos também a área da saúde. Para obter essa carteirinha, que é chamada de credencial plena, é preciso se dirigir à central de atendimento, levando carteira de trabalho e documentos de identificação, tanto do titular quanto dos dependentes. Essa credencial é emitida na hora e ele tem a possibilidade de incluir pais, cônjuges e filhos até 21 anos como dependentes. Os credenciados têm acesso a alguns serviços exclusivos, como é o caso dos tratamentos odontológicos, da ginástica multifuncional e das aulas de hidroginástica. Mas é importante lembrar, todos os demais espaços, como teatro e biblioteca, por exemplo, são abertos ao público. Os espetáculos de música, teatro, as oficinas, a utilização da biblioteca, do ginásio, das quadras externas, comedoria, são espaços abertos ao público em geral. Legenda Adriana Zanotto